Nesse episódio especial, ela comemora o aniversário E é a estrela de um reality show Ou pelo menos é o que ela pensa, né? Porque esse reality está com outras intenções O que acontece é que eu quero provar que as bruxas existem Eu não sou muito amiga da Matilda, sabe? Eu não acho que ela queira me ver na filmagem Matilda, hein? Quero meus 16 Próxima quinta, só na Nickelodeon É tal você ver todas as novidades da Niki no seu celular